E a gente vai ver agora a reportagem da Cintia Lages, mostrando como foi a solenidade no final da tarde da última sexta-feira do lançamento da Pedra Fundamental de dois empreendimentos lá em Parnaíba, na ZPE, para a produção de hidrogênio verde e amônia. É aqui, na ZPE, a zona de processamento de exportação de Parnaíba, que começa a revolução do hidrogênio verde. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador Rafael Fonteles lançaram a Pedra Fundamental do projeto que prevê investimentos de 200 milhões de reais para a produção do H2V. O chamado combustível do futuro abastecerá o mercado global através da Europa. A Green Energy Park e a Solatio são as empresas que vão desenvolver os projetos que também são pioneiros no país. A Solatio tem projetos só no Brasil, só que em muitos outros estados. E não de hidrogênio, senão de produção de energia. Este é o primeiro de produção de hidrogênio, não só nosso, e não só em Piauí, não só no Brasil, senão no mundo. Ainda não tem grandes projetos de produção de hidrogênio verde e amônia no mundo. Então aqui vai ser o primeiro grande parque gigante que pensamos que pode existir no mundo, sem desmerecer que outros países poderão ter também. Mas aqui está, nós acreditamos que vai ser o primeiro grande no Brasil e um dos primeiros grandes no mundo. Aqui os empresários, os dois grandes empresários que estão apresentando seus projetos aqui hoje, vão entregar em mãos para o ministro Alckmin, vice-presidente. Esses projetos vão ser levados para Brasília, também vão ser protocolados lá no Ministério, para ser analisados e, em sendo aprovados, eles começam as suas construções aqui dentro, a implantação efetiva da indústria. Durante o evento, o governador Rafael Fonteles destacou o compromisso do Piauí com a transição energética. A política pública, que é uma das bandeiras do governo do Estado, despertou o interesse da União Europeia, que anunciou investimentos milionários. O que nós estamos falando aqui hoje, ou lançando aqui hoje, não é apenas um grande projeto de geração de energia limpa. Se fosse só isso, já seria uma grande coisa. Não é, presidente Alckmin, é apenas um projeto que vai produzir uma commodity que vai ser imensamente apreciada no mundo inteiro. Que é essa moléculazinha de H2, dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio, que vai ser apreciada do mesmo jeito que outras commodities são apreciadas no mundo. Já o vice-presidente lembrou que a aprovação da reforma tributária é mais um ponto positivo para a atração de investimentos para esse setor. A reforma tributária, ressalvados os destaques, já foi aprovada. Então nós vamos ter ainda esse mês o novo sistema tributário brasileiro, que desonera totalmente investimentos, acaba com a cumulatividade, vai trazer investimento para o Brasil e desonera exportação. Então tira a cumulatividade. Como ato simbólico para marcar este 15 de dezembro, Alckmin e Rafael escreveram mensagens que foram depositadas nesta caixa, ao lado de uma edição do jornal Meio Norte. A cápsula do tempo será desenterrada dentro de 100 anos, quando certamente o hidrogênio verde made em Piauí já será o combustível do presente. Muito bacana, inclusive emociona, né? A gente aqui do Grupo Meio Norte de estar presente nessa cápsula do tempo. Queria estar eu lá daqui a 100 anos presente para essa abertura. Espero que Deus me permita viver até a abertura dessa cápsula, mas realmente quem estiver presente nesse momento, de fato acredito que vai testemunhar toda a evolução que o hidrogênio verde, todo o nível de desenvolvimento que o Piauí vai alcançar com a produção deste combustível, que será essencial para essa mudança de patamar da nossa matriz energética ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. Então, vamos lá.